O Ceará não conseguiu oferecer grande perigo, pode tentar agora, vem a bola para a área, tenta cortar o Rafael Lima, Rafael já está aí, ajeitou para o Grivos, assine já! No domingo, o Ceará joga pelo estadual contra o Guarani de Sobral, jogo em Fortaleza, quarto... Daqui a pouquinho tem Chapecoense e Joinville, pela Copa da Primeira Liga. Caçal Magrão, deixa no meio com o Hernandes, da esquerda não tem ninguém, ele entrega com o Rafael, já está aí. O América agora tenta a pena direita, com o Auro, Felipe Amorim. Trocou, começa o jogo, a saída do América, bola com o Pará, tocou mais na frente, escanda ali, Mateusinho, recuo de bola, o Rafael Lima trabalhando com o Messias. O Jatay aparece aí pelo meio, é um volante um pouco mais recuado, ele atua ali entre os... Já sou o Magrão, jogando mais atrás com o Pará. Marcado por dois, recuo um pouco mais o jogo. Jatay atravessa o jogo para o Messias, você vê a movimentação dos jogadores no seu vídeo. Postura de marcação, tem sempre dois jogadores próximos à bola. E agora, uma falta marcada aí, empurrado ali o Jatay. Ao árbitro, o Marcorelli Ferreira, porque ele não tem esse recurso, né, essa câmera potentíssima que nós temos para analisar o lance. Mas de qualquer maneira, o camisa número 3, o Mauro Viana, foi com o braço esticado, né, foi com o braço aberto para a disputa de bola. Sendo para o Messias. Aí o Rafael. O Jatay jogando com o Gerson Magrão, Pará. Renan tem a posse de bola tranquila, joga para o Jatay. E aí, outra vez o Pará. Principalmente na parte tática, muito boa. Chegada do Berlândia, bem na cobertura, saindo com a posse de bola ali. O Rafael. O Pará estava dominando, perdi aqui para ele. O Schumacher não esperava, a bola sobrou. O Schumacher chegou, né, já o Berlândia, na temporada passada, fez uma temporada muito ruim. Por pouco não caiu, chegou em décimo lugar, né, são 12 clubes participantes. E, outra vez, com o Mauro, tem jogada lá na esquerda. Prefere o lançamento no meio, estava atento por ali. O Jatay fez o corte, a bola já chega do outro lado. O Schumacher chega junto, toma, a bola sobra para o Ale, toque no meio, buscando ali o Diogo. Falta, saiu lá, o Jatay para cima do Diogo para cometer a falta. E cartão amarelo para ele. Deixa o jogo para o Ale, esperou a chegada do Vandinho. Está marcado pelo Auro. Toque foi para o meio, apareceu bem agora o Jatay, fez um pouquinho suficiente. Para aquela trágica viagem para a Colômbia, para a final da Copa Sul-Americana, acabou deixando a Chape e veio reforçar o América nesse ano. Aí o Gerson. O Gerson deixou ali para a subida do Auro. Jatay. Rafael Lima. O Auro faz o corte, Schumacher brigando aí com o Rafael, a sobra do outro lado do Diogo. O Biou já até enxergou primeiro, trabalha ali com o Renan, recebe de volta. Ainda o Jatay. Renan pede de volta, o passe é feito para ele, o Gerson está mais no meio. Renan demora muito, chegaram três jogadores do Diogo. Ó, bem. A inversão até o Sazinha. O bate e rebate, quando o Auro paralisa ali. Pará. Jatay. Fala chegando para o Auro. O time do Berlândia tenta chegar, corte do Pará. Ale, outra vez Sazinha. Tenta trabalhar pelo meio, antecipação do Messias. Diabo, estando forte para frente. Empurrado ali, o Schumacher. Valeu tudo isso. Jatay vem por baixo, lança para frente, corte. O jogador, o braço do adversário encosta nele, todo mundo já cai, pede falta, levanta os braços, faz uma coisa como se todo contato fosse falta. E não é assim. Tem mexer, tem uma troca de nomes para entrar alguém com mais gás e mais ligado na partida. Mudança. Olha que boa bola aqui para o Raul. O América chega. Raul tenta limpar. Passe lá pelo lado esquerdo para o Hernandes. Gerdes se apresenta para o jogo, recebe o camisa 10 da equipe do Ceará. Pode jogar com o Richard, se ele preferir o passe. Errou o passe. Sai para o jogo o time do América, ou pelo menos tenta sair para o jogo. Mas o Ceará... Abriu o Christian para ser um auxiliar do Norberto na marcação. O Luan vai ser um cara que talvez sobe na frente em algum momento. Até para tentar prender um pouco na força física a defesa do Ceará. O América. Romário faz o cruzamento para a grande área. Rafael Lima consegue o corte. Rafael já está aí no complemento. Bora no peito do jogador do Ceará. Pedro Ken que abre aqui com o Romário. Que devolve com o Pedro Ken. Já está aí, está na cola dele. Christian chega para tomar. Norberto girou. Thiago Cametano, cruzamento. Elton fez o domínio. Girou. Não conseguiu achar espaço. Olha o chute do Raul. Houve desvio. Alex Amado aqui pelo lado esquerdo. Trouxe para o meio. Fez o cruzamento. Afastou Rafael. Magnata não consegue chegar. E o América tenta sair para o contra-ataque. Hugo Cabral da federação. Apitou. Começou. Vila 9. América Mineiro. É a sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A saída do time Mineiro. Que vai tocando a bola ali pelo meio de campo. Rafael já está aí movimentando. E a lateral. Aliás com o Gerson Magrão. Que é jogador de meio de campo. A devolução para Rafael Lima. A movimentação para o Jatay lá no meio de campo. Ele tentou fazer a jogada. Vai saindo para o jogo. Recua tudo para o capitão do América. É o zagueiro Rafael Lima. Deixando aqui na esquerda Gerson Magrão. Vai para cima. O América vai buscando espaços ali pelo meio. O Rafael Jatay recua. E o zagueiro na graça da torcida do Vila. Camisa 10. Fez um golaço de falta no último jogo. Olha a bola voltando. Giovani dominando para o time do Vila. Vai conduzindo. Ele recua tudo com o Rui. Bola mais recuada ainda. Vai sobrando lá com o Rafael Jatay. Vai girando. Foi para cima dele o Alain Mineiro. Lançamento aqui na esquerda seria com o Rui. Tem o Cazley Matos tirando a primeira. E agora chega para dominar. Enfiando bola lá na esquerda. Alain Mineiro vem para a dividida com o Rafael Jatay. Está valendo tudo. Vila tem a posse. Vai conduzindo ali o Christian. Bateu em cima do Giovani. A resposta do Vila com o Alain Mineiro caiu. Rafael. Aliás. Ali o Rafael Jatay. Ficou com a sobra. Rafael Lima. Toca a bola curtinha. Quem foi buscar foi o Hernandes. Ela até mais às vezes fecha ali pelo meio. Ali o Messias teve uma dificuldade grande. Diante da marcação do Alisson. Mesmo assim o América consegue sair jogando. Messias. Aparece. Olha o Rui aparecendo na área. Ela caiu nos pés do Bill quando tentou ajeitar. Aí ficou sem a bola. E chegou forte ali. O Rafael Jatay. O jogo está seguindo. Rafael Lima trabalhando com o Messias. Rafael Jatay. Carregando para o tipo do América. Vai passando ali pelo meio Rui. Ele toca no Christian. Abertura de jogo. Felipe Amorim. A devolução para o Christian na linha de fundo. A bola sobrou com o Alipio que saiu jogando. Mas deu um presente para o Rafael Jatay. E levantou na área. Olha o Hernandes. Dominou. Tocou. Abostou. O Messias dominou. Disse que foi com o peito. Que alguém reclamou por ali. Que foi com a mão. O jogo está seguindo. Rafael Jatay vai com ela. Tentando sair da marcação do Alain Mineiro. Foi derrubado. Falta. Vai deixando lá para o Hernandes. Vai levantar. Deixando bola curtinha. Rafael Jatay levantou para a área. Subiu bem o Endel. Futebol Clube. O melhor time é o seu. Novo Rexona antibacterial. Mais invisible. Você duplamente protegido. Bola tocada pelo Rui. Sobrou com o Rafael Jatay. Deixando com o Messias. Que também é zagueiro. Ele encara a marcação. De novo com o Felipe Amorim. Felipe Amorim deixando com o Rafael Jatay. O Jatay deixa. Vai trabalhando com o Rafael Lima. E o América. O jogo ainda no seu primeiro tempo. Talvez o Alisson não tivesse condição mesmo. De terminar a partida. Mas para esse momento agora do América. Olha lá o América. Com o Felipe Amorim. Recebeu pela direita. Vai tração. Mas tem a posse de bola. Era importante que o Alisson estivesse em campo para dominar essa bola. Segurar ela. Principalmente no setor de ataque. É coisa que o Vila não está dando conta de fazer. E teve uma falta em cima do Alípio. Quem fez a falta? Se de primeira não deu certo. Agora sim. Maguinho. Alain Mineiro. Dominou. Não consegue passar. Vem. Rafael Jatay. E tem o Felipe Amorim. Ele recua para o Christian. Deixa a bola mais atrás. Quem chega é Rafael Jatay. Esse aí é o Hernandes. Vai trabalhando com a canhotinha. Fazendo a abertura para Gerson Magrão. Deixa a bola curta para o William. Do William para o Rafael Jatay. Tem espaço para jogar. Vai conduzindo o Felipe Amorim. Pede na direita. A bola é para ele. Na linha de fundo. Pisa 5. Trabalhando o jogo. Rui. Chega. Domina. Rafael Jatay. Felipe Amorim vai passando. Ele toca a bola no Felipe Amorim. O Christian também foi para o ataque. Vem por ali. O Christian não domina. Messias. Rafael Jatay. Recua de novo. Vai começando lá atrás aos 45 primeiro tempo. Você vê a dificuldade que tem o Villa de sair para o contra-ataque. Não tem ninguém ali no setor de ataque para segurar essa bola. Então a América vem devagarinho. Troca a bola de um lado para o outro. Tem poste de bola. Quando chega do lado esquerdo tem um bom...